33, processos 48.500, 27.80, 2013, 41. Primeiro termo adjetivo ao contrato de concessão número 6 de 2014, a ser celebrado com a SPEBR, transmissora paraense de energia limitada, retificando o prazo para a entrada em operação comercial. Diretor relator, doutor André Peptoni. 14 de outubro de 2013, a ANEL tornou pública a realização do leilão de transmissão número 7, cujo objeto foi a concessão de serviço público de transmissão, pela menor RAP, de forma individualizada para cada lote, incluindo a construção, a montagem, a operação e a manutenção e instalação de transmissão por 30 anos, contada a data de assinatura do contrato. A sessão do leilão ocorreu em 14 de novembro de 2013, e foi conduzida na BMF Bovespa. Em 29 de janeiro de 2014, foi assinado, entre outros, o contrato de concessão número 6 de 2014, com a SPE, transmissora paraense, tendo como objeto a concessão de serviço público de transmissão e instalação referente ao lote G daquele certame. E a cláusula segunda do contrato define a entrada em operação comercial das instalações em 30 meses. no contrato que foi assinado. E em 26 de fevereiro, o ANS informou haver divergência entre o prazo pentado em operação das instalações constantes da cláusula do contrato, 30 meses, e o definido no edital de leilão, 24 meses. E aí, senhores diretores, a SCT fez análise do processo e identificou um erro material, que o correto seria 24 meses. Então, a proposta aqui é a celebração de um termo aditivo, objetivando retificar o prazo de entrada em operação comercial das instalações, de 30 meses para 24, é o relatório. Procuradoria. Aqui é um caso simples, a procuradoria cancelou a minuta de termo aditivo, porque entendeu que aqui é uma simples retificação, para que o contrato tenha aderência com o edital. Então, a matéria, no nosso entender, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifica-se que o disposto no item 4.2 do edital publicado no sítio da ANEL e também na minuta do contrato de concessão apresentado no anexo 1G do edital, que o prazo preentado em operação comercial das instalações, que foram objeto lotigera de 24 meses, contado da assinatura do contrato, a SCT esclareceu que, equivocadamente, o contrato submetido à aprovação da diretoria da ANEL na reunião de 11 de outubro se baseou em minuta produzida pela superintendência antes da audiência pública nº 100, a qual obteve subsídio para a elaboração do edital e o prazo de entrada em operação das instalações de transmissão constante nessa minuta era de 30 meses. A superintendência observou, contudo, que os cronogramas apresentados pela concessionária atendendo ao disposto ao item 14 do edital, definem a entrada em operação comercial das instalações em 24 meses. Então, diante da caracterização de erro material, a proposta é a celebração de termo aditivo objetivando retificar o prazo, que não é 35 em 24 meses. Diante disso, considerando que o conselho do processo 48.500.00.2780.203.2041, voto para celebrar o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão nº 6, minuta anexa, objetivando retificar o prazo de entrada em operação comercial das instalações constantes da cláusula segunda, de 30 para 24 meses, ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Católico decidiu por celebrar o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão nº 6, 2014, objetivando retificar o prazo de entrada em operação comercial das instalações constantes da cláusula segunda, de 30 para 24 meses. Próximo item.